Bom dia, meu povo. Gratidão por mais um dia. Gratidão sempre. Você tem que acordar feliz, alegre. Você já agradeceu hoje por mais um dia? Show de bola. Estamos aqui ainda no sítio dos meninos, sítio Voar Ayrton, com essa paisagem maravilhosa. Olha o barulhinho do rio. Só alegoria. Hoje não vamos subir para a obra porque é época de chuva, ontem choveu. Hoje também está um frio brabo. Aí o seu Noah vai fazer uns trampos aqui embaixo. Vou ver se eu dou uma ajudinha aqui para ele. Tem essas telhas aqui que vão ser colocadas nesse telhado. Ele vai por cima desse telhadinho mesmo dessa casinha aqui. Está vendo? Os telhados chegaram. Talvez vai ser colocado hoje já. Cabaninha. A outra cabana está aqui embaixo. Só alegoria. Vou mostrar algumas coisinhas aí para vocês aqui no sítio. A gente dando um trampinho aqui. Beleza? Tamo junto. Para quem é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final. Se gostar, se inscreve, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário. A gente é o casal que viaja o Brasil inteiro aí. Já estamos oito anos na estrada. São mil e setecentos vídeos aí para vocês assistirem de viagens e ultimamente a gente está meio paradinho aqui porque deu um problema nas costas da guide e a gente está dando esse tempo para que melhore bem ela, as costas dela. Daqui uns vídeos vocês vão ver a gente na estrada novamente aí. Beleza? Tamo junto. Aqui por cima passam os cards que são nossas aventuras na BR-319, BR-230, BR-364. Saga completa no Pará, Paraná, Floripa. À medida que o vídeo vai passando, está aqui os cards. Beleza? Estamos junto. Partiu. Vou plantar aquelas azaleias. Ah, essas aqui? Ah, azaleias, igual aquela lá de cima lá? Não, é tudo isso aqui, ó. Não, eu digo assim. Aquela lá é a manacá da serra. Ah, aquele lá é a manacá. Ah, aqui é a azaleia. Aqui, ó, galera, ele vai plantar essas azaleias porque é o quê? Esse chalé se chama chalé azaleia. Olha, aqui tem, ele é alugado no AirBnB. O link está aí na descrição para quem quiser vir para cá. Vai no link ali que está aqui. Aí você tem o link azaleia. Esse aqui eu vou deixar o link da azaleia porque a outra lá é Cabana das Flores, aonde está a cidoca lá, ó. Show de bola. E qual o processo aqui, seu Noa? É só cavar e enfiar ele para dentro? Já era? Não, bota um substrato e depois um adubozinho que é estrume de galinha com serragem. Que é esse aqui? Isso. Esse aqui é substrato? Substrato. E o que que vem no substrato? É tudo quanto é, é madeira podre. Ah. É decomposição de material. E aquele lá que a gente fez lá, que a gente mandou lá para cima para a casa do Léo, serviria? Mesma coisa. Se estivesse pronto? Isso. Ah, entendeu. Show de bola. E aí, ó, cavou, coloca um pouquinho, tá vendo, ó, do substrato. Aí já vem a planta, que ele já está pegando ali, ó, azaleia. E ela sai umas colorzinhas rosinhas também? Tem azaleia branca e a rosa aqui. Ah. Nossa, vai ficar lindo isso aqui. Esses aqui já são tudo o pé delas. Esses? Esses que estão plantados? Isso. Aí precisa arrancar, né? E depois a água, é frequente ou só de chuva mesmo? Não, é bom, frequente. Pelo menos três vezes por semana. Substrato, um pouquinho de terra para dar um... Para a raiz não pegar direto no substrato, que pode queimar. Aham. Agora eu vou arrumar. Tem que agora passar de uma terrinha boa. Vou ter que pegar. Uma terra legal, né? Inclusive aquele lá, quando a gente fez a compostagem aí, nesses vídeos aí para trás, vocês viram? Aquela terra que o Léo identificou lá, era uma terra ótima. Que daí você poderia jogar aqui, ó. Já ela. Essa outra terra aqui já é mais dura. Só alegoria. Vamos dar uma força aqui. Olha que legal aqui, ó. É a entrada do sítio lá, tá vendo, ó. E aqui ele fez um coração, tá vendo, ó. Com as plantinhas aqui. Não sei se dá para vocês identificarem o coração, ó. Legal, né? Seu nó é... É criativo, é criativo. E esse chalé ficou top, né, meu? Olha que da hora. Acho que eu já mostrei ele para vocês outras vezes. E ele já está em funcionamento. Veio uma galera já. Ó, vai ser plantado todas essas aqui, ó. Eu quero ver se eu sei... Se eu aprendo a mexer naquele trado ali. Trado? Traço? Não sei o nome daquela máquina ali. Mas é aquela que faz furo. Olha que bonitinho. A parte de trás dele. Aqui as meninas fizeram... Eles fizeram um... Negocinho aqui. As meninas fizeram... Um fogueiro. Fogueirinha aqui. As meninas que vieram da última vez. E aqui você já fica de fundo no rio, ó. Quem tiver a manha, dá até para descer ali pelo outro lado. Para dar um mergulho ali se estiver bem quente. Show de bola. Só alegoria. Está trancado hoje. É isso aí. Vou ver aqui se eu dou uma força para ele aqui. Olha, meu povo. Essas, todas as outras foram plantadas. Mais ou menos um metro de diferença para cada uma. Qual a altura dela, mais ou menos, Sonor? Oi? Qual a altura que ela vai ficar, mais ou menos? Não, é um metro. Um metro de altura? É. Nem sei se dá isso. E vai chegar a colar assim um galho na outra? Vai. Ah, aí que fica bonitão, né? Fica um paredão. Não adianta botar o trato. Tem uma pedra, está vendo? Aham. Ó, tem uma pedra. Nossa senhora. E é fundo. É grande, quer dizer? Ele é paredão. Quebra ela para poder passar. Agora se quebra. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Trinta, quarenta, que ela não tem a raiz muito profunda. Vamos lá. Vamos lá. Foi um pouquinho de substrato. Um pouquinho dessa outra mistura aqui. Aí foi mais substrato. E agora a terra que pegou ali naquele barranco de lá. Aquele barranco ali tem uma terra boa. Que é onde tá o coração lá. Né, Paçoca? Paçoca veio trabalhar também. Tá na luta. É. Eu vou usar já. Tô aqui o outror aqui. Vamos lá. Vamos lá. É intercalar uma branca e uma rosa, né? Entendeu. Aqui já está ela para plantar. Um substrato. Um negocinho de galinha. Mais substrato. E agora um pouquinho de terra ou já ela? Já vai ela. Mais uma plantinha plantada. E a natureza agradece. A natureza fica feliz. Novo método de abrir buraco. Vocês viram ali? Não é novo não. Que legal. Mas assim mesmo tem que usar isso aí, né? É para tirar o excesso aqui, ó. Nossa, tem muita pedra, hein? Aí eles estão plantando, gente, aqui, ó. As aléias, está vendo? E aí, ó. Aí foi, meu povo Me plantou Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez Dez azaleias Que o senhor Noah Plantou aqui Olha que da hora Agora elas crescem um metrinho assim Vai ficar um negócio bem bonitinho aqui No chalé da azaleia E a natureza agradece, já tinha até uns borboletinhos Aqui em cima da Aquela que tá mais florida ali Olha como Olha como ela vai ficar Bacana Tá vendo? Olha que linda A natureza agradece, seu Noah Só alegoria Só E o Léo dá um talento ali na juba Ó Eita Uma penteada Vou fazer também, mano Vou cortar o meu também Hoje Porque o bicho tá grande, mano Só alegoria Azaleias plantadas com sucesso Agora é só espalhar aquele restinho ali Pra ficar mais ou menos E aguardar Gratidão, natureza Gratidão sempre Ficou top essa azaleia, né gente? E o seguinte Pra quem quer plantar azaleia aí Vocês viram qual o processo Pra plantar ela E assim O seu Noah Pagou 20 reais Em cada uma daquela ali Aí Vai pro região, tá? Essa aí ele comprou lá Pra lá de rancho queimado Um pouquinho Subindo de Florianópolis Pra serra, entendeu? Não sei se lá pra baixo É mais caro ou mais barato Ou se aqui pra cima É mais caro Mas é a média de 20 reais Cada uma daquela ali Com Tem o que? Uns 30 centímetros Cada uma Mais ou menos Beleza? Só alegoria Já subimos Agora O meu tá cortando ali, ó Pra daí Tem que coçar um amiguinho nozinho Assim, ó Tá vendo? Vai ficar umas caixinhas Desse jeito Assim, ó Que aí Fica mais fácil Pra pegar fogo Então vamos encher Essas caixas aí Duas Duas Isso não é a milhão, mano Essa madeira tá molinha Só tá molhada, né? Aham Ah, bota pra secar ali Depois vai Se pra acender fogo é bom Só também, né? Eu tava usando as pequenininhas Que tinha ali É bem facinho de acender Com essas sequinhas aqui mesmo Vou te falar uma coisa Se quer uma É um brinquedo pra tocar fogo Meu povo Hora do almoço Já tô aqui, ó Tá congeladinho Mas eu vou fazer um franguinho Aqui, ó Assadinho Com maionese Vou botar aqui também Uma cebola Umas batatas aqui no meio Pra gente almoçar Aí já tem aqui, ó Feijãozinho O arroz carreteiro Também já tá aqui Eu acho que eu vou fazer Umas três linguiçinhas também E é isso aí Galera aqui Quando trabalha muito Conhe muito também Bora lá fazer o almoço Umas três linguiças Umas três linguiçinhas Umas três linguiçinhas Galera, o calor Quer dizer, o frio Bateu A gente veio pra dentro Ficou muqueado E agora a Gatti resolveu Fazer o que, Gatti? Fazer uma sopinha Sopinha de legumes Já tem cenoura Cenoura, batata Batata baroa Batata doce Aqui, ó Inhame Inhame e tudo mais E uma carninha moída Pra dar um gostinho Show de bola Acabei nem mostrando lá O resto das lenhas Pra vocês Mas deu Umas oito caixas de lenha E aí a gente já Põe ela pra secar Ih, tá escuro lá Não vai dar pra ver não Mas tá tudo lá Deu oito caixas Mais aquele ali Tudo solto ali, ó Não deu pra ver direito Amanhã eu mostro pra vocês Tá muito bom Esse tempo aqui A Gatti consegue descansar Bem no sítio E eu vou fazendo As coisinhas É gostoso, cara É gostoso de ajudar De bater inchada aqui E fazer os negocinhos É da hora Show de bola Só alegoria Né, Gatti? Tá gostando de ficar no sítio? Eu tô amando Já tem muitos de vocês aí Falando Por que você já não mora no sítio? Quem dera, gente A gente não tem Dessa condição não, meu povo Pra gente morar num sítio Mas seria legal Eu tô adorando, adorando É uma boa experiência Pode ser que um dia Apareça assim, viu Quem sabe Tamo junto Vamos começar A sopa Tem que ir manuseando Manuseando Pra que o fogo Pegue em toda a sua Totalidade Isso aí, tá pegando Só alegoria Deixa eu mostrar aqui Vai que vai Vamos ver se tem preço É isso aí, meu povo A sopa já foi Faz tempo Meiazinha Uniforme Pra dormir Kaede já tá lá na Kombi Acabou de entrar lá E eu vou Para o berço Agora também Vou só escovar os dentes Vou só escovar os dentes E tô indo pra Kombi dormir Gratidão Por vocês Por vocês chegarem até aqui Gratidão sempre Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos aí Aqui vem chegando um vídeo aí Que é da BR319 Que a gente fez na lama Beleza? Tamo junto Gratidão sempre Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau